Essa aqui é a rua Gonçalo Alves, bom, pelo menos uma parte dela, né? A gente olha aqui, tá vindo um motociclista ali, só que ele poderia ter mais espaço pra passar, viu? Aí, tá vendo? Esse é o problema. É a sujeira no local, porque literalmente a sujeira que tá sendo jogada, despejada de maneira irregular aqui na Gonçalo Alves, já tomou a rua, ou pelo menos metade dela. Tudo isso aqui que você tá vendo tomado de entulho, garrafas, resto de poda, resto de construção civil, móvel descartado, tudo isso aqui. Debaixo dela, dessa sujeira, tá a rua. Só que quem joga aqui, simplesmente ignora esse fato e traz transtornos. Quando a gente chegou no local, eu achei até estranho que a rua tava afunilando, até entender o que tava acontecendo aqui. Tudo é jogado no local, às vezes há uma limpeza, mas rapidamente a sujeira toma conta do local, desse ponto aqui da cidade de Uberlândia, na região leste de Uberlândia, sem cerimônia. Obviamente que isso traz transtornos, não só da questão do espaço de passagem, mas também mau cheiro, falta de qualidade de vida. Quem olha pra cá, acha que tá no meio de um lixão, tem um detalhe. O que a gente tá vendo logo ali, é um bolsão. Ali serve pra contenção da água da chuva, pra que não haja inundação. Esse bolsão também tá cheio de sujeira. Então essa sujeira que tá aqui, bate uma chuva mais forte, ela cai lá dentro. Então o bolsão que seria para contenção de água, acaba se transformando num lixão. Tudo isso traz transtornos e quem tá por aqui, obviamente tá insatisfeito. Seja morador, seja comerciante. E quando a gente anda pra cá, a gente vê que acha de tudo, como eu disse. Tem aqui um resto de televisão, parece uma televisão de tubo. Tem ali um telhas, carretilha. Aqui lixo doméstico, aqui fede, ó. Aqui fede muito. Isso aqui é lixo doméstico. Resto de poda, é complicado. É bem complicado. Eu conversei com um empresário, que tem uma oficina bem aqui ao lado, e ele me falou que essa situação perdurou durante todo o ano de 2024. E é difícil a limpeza e a resolução dessa questão. Isso aqui se transformou num ponto crítico. Em resumo, numa palavra bem resumida, o ponto crítico é aquele local que a população mesmo suja e a população que mora ao lado sofre. E não adianta limpar. Esse ponto vai se transformar num local de descarte irregular, novamente e perene. Além de estar incomodando, questão de mau cheiro, questão de até mesmo trânsito, a gente estar manobrando veículos aqui, é bem complicado também. Questão esteticamente falando, assim como proprietário de empresa, a gente fica numa situação bem desconfortável. Na rua não respeita, independente se é terreno vago ou se é rua, eles não querem saber. joga, pessoal de carro, carretinha, qualquer outro tipo de veículo, joga e vai embora, como se estivesse jogando simplesmente em local apropriado. Já aconteceu da gente chegar para um carroceiro, chegar para um rapaz pessoal de veículos, ele fala, não, vou jogar aqui e pronto. Simplesmente, ou você dá as costas e ignora, ou vai para algum ponto mais crítico. Termina de fazer limpeza, no mesmo momento que está fazendo limpeza, já chega outra pessoa já colocando, às vezes não respeita nem a questão da máquina. Já aconteceu, nós já presenciamos isso aí. Pessoal despejando ali e outros limpando e depois só noutra semana ou outro mês para voltar a fazer a limpeza de novo. Então, infelizmente, é um ponto muito crítico isso aqui. O carroceiro acabou de ir embora lá. Para eu provar que aqui, onde esse lixo está, é rua, ali está a calçada. A calçada também foi tomada pelo lixo e o lixo já está sendo jogado aqui no meio da rua. Olha aqui essas pedras aqui, isso aqui parece ser concreto, que foi quebrado, né? Está aqui no meio da rua, literalmente no meio da rua. O Adilson, o que você me contou, que essa é uma situação relativamente nova, né? Não é algo que, como você conhece a região aqui há cerca de 10 anos, que vem acontecendo nesses últimos 10 anos. Sim, há algum tempo que a gente vem acompanhando essa área aqui, né? Há mais ou menos 10 anos, como você disse, né? Que a gente disse logo no início. Que começaram, às vezes a gente via aqui, pequenos lixos, né? Podemos dizer assim, quantidades bem pequenas. Mas agora, no momento, a situação está cada vez pior. Mas nunca no meio da rua? Nunca no meio da rua. Agora, como a gente tem visto aqui, está difícil até para transitar, né? O pessoal está jogando realmente lixo no meio da rua. Está na situação difícil. Arthur é supervisor de resíduos sólidos do Departamento Municipal de Água e Esgoto. Ele explicou que a solução para esse tipo de problema passa também pela conscientização da população, além, claro, da fiscalização. A questão do resíduo descartado incorretamente, ela se dá principalmente com a educação da população. Então, todo resíduo que ele é destinado de uma forma, em um local inadequado, ele deveria ter um caminho melhor. Então, resíduos de poda, resíduos de construção civil, volumosos, eles podem ser encaminhados para ecopontos. Ou mesmo, o próprio catatreco, se agendar, eles conseguem buscar alguns tipos de resíduos. E não ser feito esse descartes adequado. É bom que a população saiba. Existem diversas formas de destinação de resíduos. Há aqueles que podem ser reciclados e aqueles que têm outra forma de tratamento. Todos os resíduos hoje, eles têm um destino adequado em Uberlândia. Então, hoje, Uberlândia conta com 15 ecopontos espalhados na cidade, que a população pode levar resíduos de construção civil, volumosos, que são armários, sofá, restos de podas, garrafas de vidro podem ser levadas para os ecopontos e recicláveis também. Em toda a cidade, hoje, existe coleta seletiva para poder recolher os recicláveis. Então, a pessoa tem que saber entrar lá no site do DMAI e consultar o dia que passa o ecocaminhão para poder colocar separado. Tem a coleta pública, que passa alternada em toda a cidade, hoje, também, para poder destinar aquele rejeito para ir para o atelho sanitário. E outros tipos de resíduos que são encontrados, como, por exemplo, animal morto, de pequeno porte, existe um serviço gratuito que a população pode estar ligando no 115 do DMAI, solicitando esse serviço para recolhimento desse animal morto, que está, às vezes, na via, ou, às vezes, o próprio doméstico mesmo. E é bom que se saiba o seguinte, quando esse material é bem descartado, descartado da maneira correta, você pega aquele material que pode ser reciclado e movimentar a economia. A gente está na arca, um desses locais que acaba recebendo material que é recolhido por todos os serviços da cidade, por toda a cidade. Como eu disse, você movimenta a economia, você traz renda para as pessoas. Isso. Hoje, Uberlândia conta com 100% da coleta seletiva e todo esse material que é recolhido pelo Eco Caminhão, em que nós ampliamos esse serviço para toda a população, são encaminhados para cinco associações e uma cooperativa de catadores, onde a gente consegue gerar trabalho e renda para mais de 120 catadores organizados. Então, aquilo que a gente, às vezes, descarta da forma inadequada, a gente está deixando de gerar emprego para pessoas que trabalham com o reciclável. Muito do que a gente viu, por exemplo, nesse ponto crítico poderia estar aqui, quer dizer, não estava sujando a cidade, que estava tendo a destinação correta. Isso. Plástico, papelão, metal, vidro, todos esses materiais que, às vezes, estavam lá misturados num ponto crítico, se fossem descartados adequadamente, seja pela coleta seletiva ou pelos próprios ecopontos, poderiam estar gerando trabalho e renda para essas pessoas e também preservando até mesmo a nossa própria saúde. Em questão de garrafas, elas podem ser vetores, começando as chuvas agora, de vetores de mosquito da dengue, então eles poderiam estar aqui trabalhando, gerando trabalho para as pessoas aqui.